Fala galera, estamos aqui no Prelude para mais um evento e dessa vez estamos aqui em uma manada mista rumo ao litoral, as praias belas aqui do Teniwa, que na verdade não tem praia nenhuma, é só a gente chegar lá e ter um precipício pro oceano, mas bora aqui, vamos seguindo, eu não sei direito quem que é o líder, acredito eu que deva ser... Será que esse drill branco não é possível, que esse drill está liderando toda essa gigantesca manada, você subestima meu poder, vamos indo bem na manhã aqui, eu estou como um maiazinho jovem, um maia não filhote, porque eu já estou adulto na verdade, então é jovial mesmo, a gente tem que cuidar porque aqui em volta tinha alguns predadores já esperando a gente, como tirar anossauro rex e giga e alô, ai ai ai, caraca vem, vai pegar o cara ali, coitado, pegou, E ali os alossauros ali ó, conseguiram pegar, o cara não conseguiu andar 100 metros do evento e já foi pego ali, e ah, tem uma regra galera, a gente não pode defender os outros, então infelizmente quando a gente for atacado, a gente tem que se afastar da manada e lutar sozinho, sim, sozinho contra os predadores que atacaram a gente, olha ali um ceratossauro em posição de bot, está bem atrás aqui, Olha ele louco véi, está vindo ali ó, morreu, nossa pegou, mais um eliminado, vai camarassauro, faz alguma coisa, tu que é agressivo aí ó, eu não quero, eu não vou ficar perto dessa floresta não véi, essas florestinhas aí meio perigosas, vou ficar bem aqui ó, caraca já perdemos então dois parassauros, um filhote e um, eu acho que eu vi um giga, galera tem um giga ali ó, agora ele se escondeu atrás das árvores, caraca véi, Corre, 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 tem um giga véi, tem um giga bem ali, tá, como eu estava dizendo, a gente perdeu um adulto e um filhote, mas é claro que a gente vai perder muitos outros ainda, vou ficar de olho aqui, em volta, o que eu vou fazer galera? Tem que ficar seguindo né, olhando bem atento, e o pior é que teve mais coisa do que eu imaginei ainda, porque tipo apareceu agora cerato, apareceu os alossauros que eu tinha visto só no finalzinho ali, tem um austro raptor também seguindo a gente, E eu queria que esse camara fizesse alguma coisa, coitado do cara, não pode fazer nada véi, ninguém aqui pode fazer alguma coisa na verdade E a chuva bate forte aqui enquanto avançamos em direção ao nosso objetivo Pelo que parece, os predadores agora pararam de perseguir a gente, a menos que eles estejam silenciosamente escondidos Nas florestas esperando uma oportunidade, como aquele ceratossauro fez com o filhotinho de para Ali atrás tem um austro que está seguindo a gente, já faz um tempinho Tá, o austro está ali, mas o austro não faz nada Tem um dilo ali chegando Dois dilos chegando Vou ameaçar Ih, será que é uma família de dilo véi? Eu vou correr véi Vou ficar mais ou menos aqui perto do trike Porque ele pode querer me defender, tipo, sem querer né? Conceito de estratégia Estrategia Vou dar um grito aqui Tem que alertar né, todos os predadores que a gente está aqui Fazer uma baguncinha E aí galera Eu não sei quem é o líder, sério Eu não sei se esse dilo branco Eu acho que não, na verdade Ou é esse trike Parece que é esse trike Eu acho que é esse trike Acertou, miserável Opa, tem comida aqui ó Olha só a comidinha Estamos comendo aqui agora O camarada salto está se aproximando Vai comer também, camarada? Não? Beleza Aí, secamos Eu galimimos aqui Dissecando completamente A plantinha Tá, o austro está bem ali Ok Não tem problema Olha o dilo ali véi Olha o dilinho Estou ficando nervoso Dilinho está bem aqui ó Acho que eu não te vi, dilinho Te vi sim, rapá Por que que eu estou De maia filhote, sério Na verdade Maia jovial Maia jovial Porque eu não vou conseguir Me defender nada Eles estão seguindo a gente ali São três dilos Eu achei que eram dois Mas é que geralmente Dilo anda em bando mesmo Deixa eu correr mais um pouquinho Aqui mais pra frente Caraca, estou perdido Me passou alguma coisa correndo aqui Ai, é o drill Quase que eu dou cabeçada nele Coitado Olha o dilo ali ó Sai, dilo Isso aí, vai pra lá Estou ameaçando Até o drill está ameaçando Isso aí, drill Aqui ó Cabeçada aqui pra vocês Ó, fugiu Botei moral agora no dilofossauro Fui com medo da gente Esses dilofossauros Não cansam de perseguir a gente Estão bem ali atrás Vamos lá galimimos Bora Vem comigo O problema é que a gente vai precisar comer daqui a pouco Ainda bem que a gente já comeu Mas os outros aqui da manada Será que vão conseguir encontrar comida? Um encontrou aqui Mas essa comida aqui não serve pra todo mundo Na verdade eu vou deixar os outros comerem Ah, ninguém foi comer? Tá bom então Ó o Giga seguindo ali Eu falei que tinha um Giga? Olha ele ali ó Ui Tem um bicho aqui no meio da floresta Aqui, aqui Sai comendo Eu não sei o que é Eu acho que era um pack Mas vai saber Acertou Defender todo mundo E o Giga ainda não mordeu né galera Então Todo mundo pode se defender aqui Até ele morder alguém Aí esse cara tem que se separar Mas por enquanto é de boa Ó o Psytaco aqui ó O Psytaco corre Tá vendo o carnívoro? Vambora Não dá pra brincar muito Ó o Triceratops tá ameaçando Eu acho que é o Zilos Será que são os Zilos? Ó agora tem uma comida grande aqui Boa Isso aí galinhada Bora Vamos comer Pronto O Triceratops tá ameaçando ali O pessoal tá vindo comer aqui E o Giga tá ali ó Do Tokaya Só esperando Olha o Giga ali do Tokaya Saindo do mato A gente tá tevendo o Giga Tá tevendo Não adianta ficar nessa camuflagem aí Tá cadê o Zilofossauro Ai Não O cara Velho ainda bem que ele parou de correr Que susto Mordeu Nossa já era pro Triceratops Já era pro Triceratops O cara sozinho lá lutando agora Será que ele vai conseguir derrotar o Giga? Infelizmente a gente não pode ajudar Então o que a gente tem que fazer agora é observar E tipo ele é o nosso líder não é? Eu acho que é pelo menos Então tipo a gente tá sem líder A gente vai ficar perdido agora pelo mundo? A gente pode ter dois líder né Pode ter um outro líder aqui que eu não sei qual é Que vai tomar a liderança E a batalha tá frenética ali ó Vou ameaçar Vamos ajudar com apoio moral ó Apoio moral Apoio moral Aqui ó Ameaçando Isso aí Ameaça também Giga ali mesmo Boa Aí ó Vamos lá Vamos ameaçar Ameaça Quem será que vai vencer? Quem será? Ó deu um pisão Bom pisão hein Bom pisão Isso aí Caraca derrotou o Giga Isso aí, líder Que eu nem sei se é o líder, mas isso aí Muito bom, muito bom E agora é de linhas Ah, não, o ceratossauro, velho, achei grandido Agora tem uma carcassinha aí pra vocês Ele vai ficar recuperando ali? Não sei quanto tempo vai demorar essa recuperagem Ou será que o pessoal vai abandonar o triceratops Poxa, chegou outro giga agora ali Eita, velho O Camarassauro vindo lá, na lentidão Sozinho Olha o Dilo aqui do lado agora Começa o Dilo Olha pra lá Olha pra lá, bicho Ó, 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 ó Ó Ele não ficou com medo da gente, eu achei que ele ia ficar Olha o Dilo aqui no meio Olha o Dilo aqui no meio Eu não sei se ele mordeu alguém, eu acho que não Mas ele tá aqui, ó, toma, acertei a cabeçada nele Toma, acertei a cabeçada Toma Aí, acertei Ih, rapaz, tomei uma cabeçada, eu acho que foi Da nossa maia ali Uma maia fêmea, aquilo? Ah, o Dilo Nossa, o Dilo acertou, agora que eu vi o Dilo Coitado do Dilo Ai, que sustento Achei que era um Dilo atrás da gente Ameaçaram ele? Eu acho que ameaçaram Bom, ele se enfiou no meio da manada, né Começou a morder uns dois ali, ou três E eu intervi E acabei tomando uma cabeçada Eu acho que foi do maia Tenho quase certeza Se não fosse cabeçada, eu ia ficar com sangramento É tipo, se fosse uma mordida No caso de Dilo Caraca, olha o bicho aqui, ó Olha o bicho aqui, tá mordendo todo mundo Eita, tá mordendo todo mundo, vocês viram? Passou mordendo no meio da galera Eeeh, qual é que é? Eu vi isso, hein, Dilo Eu vi isso, tô de olho, ó Tu mesmo, verdinho aí, ó Olha a audácia Caraca, esses hilo, ele mordeu ali, eu acho que uns três pelo menos Inclusive tentou me morder Toma Toma, agora já era Acertei Quero saber, rapaz Isso, se afasta Tá, chegou mais hilo agora Ferrou Chegou mais hilo Ih, rapaz Ô, o Giga aqui Ô, o Giga aqui Nossa Passei no meio do Giga Corre, corre Corre E agora? Não deitou aqui Tá todo mundo perdido O que que eu faço? O que que eu vou fazer? Ó, o Camara passou aqui Ó, é pra cá, ó Vamos seguir o grito do para Tamo indo Tamo indo, para Tamo indo Aí, ó Tamo aí Beleza Eu acho que o para virou o líder agora Tentando levar a manada Vamos dar um grito aqui Alertar os outros, né Vambora, vambora, vambora Vamos se afastar daquele território Ficou muito hostil agora O Giganotossauro chegou Eliminou, acho que uns dois Foi loucura Eu não tô vendo nada com Essas árvores aqui na nossa frente Preciso de ajuda Recebi informações aqui Que os nossos líderes Faleceram Então Infelizmente A gente tá sem uma liderança De fato O parinho aqui Ele só se afastou Eu achei que ele tinha se tornado líder Mas não Ele só se afastou mesmo Caraca, galera Agora já era Acabou Agora é cada um por si Deathmatch agora Basicamente Não que seja, né Foi só uma figura de linguagem Mas vocês entenderam Agora a gente vai Ter que infelizmente Ir pra algum outro lugar Aqui, né Não sei se a gente ainda Vai pro litoral Toma outro rumo Porque acabou O Giga passou correndo Atrás do para ali Coitado Vou tentar chamar atenção Vamos lá salvar Tô indo Para Tô indo Vou chamar a atenção do Giga Que está passando aqui Olha ele ali, ó Olha ele Toma, vou dar a cabeçada Chamar a atenção dele, ó Aí, ó Toma a cabeçada Aqui pra ti, ó Isso aí Aí, beleza Aí, confundi Aí, consegui Consegui fazer Aí, ó Boa Salvei o para Caraca, salvei o para Ali o para, ó Caraca Herói, galera Não, não, não Por favor, né Eu fui lá Fiz o Giga prestar atenção em mim Parar de perseguir o para Mas não adiantou pra nada Porque agora ele tá seguindo a gente Ah, galera Mas, mas valeu Valeu a ideia, né Valeu É, infelizmente Agora a gente tá sem objetivo Vamos ter que viver aqui Uma vida nômade Né Com estes Quatro meliantes E o Giga não vai parar Vou me sacrificar pela galera Vão embora Eu me sacrifico Podem ir A gente já perdeu o líder mesmo Já acabou tudo Podem ir Vão Isso Vão embora Venha Vem Me elimine Aqui, aqui, ó Toma Aí, vou me eliminar então Vem Então vem Isso aí Pelo menos agora A gente serviu de sacrifício Para que os outros conseguissem fugir Valeu a todos Eu espero que vocês tenham gostado Infelizmente a gente não conseguiu chegar no final Até porque os dois líderes faleceram Então não tinha mais objetivo Não tinha quem seguir É isso então Valeu a todos Muito obrigado Pelo menos a gente Deu aí A nossa Carne Para os carnívoros saborearem E assim não perseguirem Os outros herbívoros que restaram Mas valeu a todos Muito obrigado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau